Este programa foi tão gostoso, feito especialmente para você, mas tratado em especial sobre as makes e os penteados, noivas, madrinhas, que delícia, que saudade. Então nesse esclarecimento todo, desses makes, dessas luxúrias todas, não podemos deixar de fazer pelo menos um bloco, uma titiquinha de apresentações de em algum dos momentos que você pode se enquadrar, seja numa química, num corte masculino, num corte feminino, esses cortes todos repicados, algumas ousadias. Quer saber mais? Acompanhe esse bloco que tem um pouco de cada coisa... Não. De cada coisa, não. Pouco de cada... Acompanhe esse bloco que tem um pouco de cada serviço, diversos, seja homem, seja mulher, para você. Vai que num deles você se enquadra, você se encontra e você vai vir aqui com a gente para fazer ou igual ou diferente. Igual nunca. Mas a técnica poderá ser a mesma. Segue aí. A técnica poderá ser a mesma. 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 Música 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 Música